Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 21 de dezembro vem aí e começa nesse dia o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, enquanto que no Hemisfério Norte começa o solstício de inverno. Mas o que é solstício? Veja a seguir! Solstício de verão é a passagem da primavera para o verão no Hemisfério Sul, pois estamos mais inclinados para o Sol. Veja, a Terra está inclinada para o Sol, mas é o Hemisfério Sul que está voltado para o astro-rei. Então recebemos mais calor que o pessoal lá do Hemisfério Norte. Enquanto que o Hemisfério Sul se inclina para o Sol, o Hemisfério Norte pende para outra banda, recebendo menos radiação solar. Então lá é o solstício de inverno que entra para a jogada. Horário exato para a entrada nesse solstício de verão, 18 horas e 47 minutos. 6 e 47 da noite, quando o Sol estiver quase se pondo. Aqui na latitude 22, o Sol se porá às 19 horas. Ou se pôs, caso você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 21 de dezembro. Será então verão. É quando a mamona racha do Sol. Me esqueci de arrumar a mamona para rachar do Sol. Fica para a próxima. Se você se lembrar do meu vídeo do solstício de verão do ano passado, saberá do que estou falando. Nos solstícios, que temos dois, um é de verão e o outro é de inverno, a distribuição da luz do Sol na Terra não é uniforme. Veja o que acontece. O eixo da Terra é inclinado 23,5 graus em relação à reta normal do plano da eclíptica. E isso tem muito a ver nos solstícios, pois a Terra fica inclinada em relação ao Sol, de modo que o hemisfério recebe mais luz do que o outro. E adivinha qual hemisfério recebe mais luz? É, é aqui mesmo. Verão. Vocês verão. Dias longos para o hemisfério sul, pois é verão. E o Sol fica mais tempo no céu durante o dia. À noite não. E na região polar, que só temos Antártida aqui no Sul, né? Começa o dia, um dia longo. O Sol teima em não se pôr. Veja só a dança do Sol no horizonte da Antártida. No hemisfério norte, a história é outra. O Sol fica pouco tempo no céu, deixando os nortistas do planeta com um frio. E a região polar norte fica recolhida numa noite quase eterna. Dias, semanas e meses de pura noite. O Sol dá até umas espiadinhas tentando nascer. Você sabia que o Trópico de Capricórnio e de Câncer foram definidos por causa do solstício de verão? É. Veja neste solstício de dezembro. O Trópico de Capricórnio, que passa pelo hemisfério sul, e aqui em São Paulo também, recebe os raios solares perpendiculares. Veja. O Trópico de Câncer também faz isso. Mas é no outro solstício, no solstício de verão, de lá, lá no hemisfério norte. Agora é hora de sentir o solstício. Espere pelo dia 21 de dezembro. Aguarde o chefão do dia no final do dia, querendo-se pôr. Um pôr do sol lindo e espetacular. Procure para um lugar onde o horizonte é longe e veja como é espetacular. O sol avermelhado. Se tiver nuvens, elas darão um toque de beleza adicional no pôr do sol. Feche os olhos e diga, vou ver o solstício. Pode falar alto. Se alguém achar que você está louco, bota a culpa em mim. O sol vai se pôr. Fique preparado. Pense no solstício e você sentirá o solstício. Devido ao calorzão, vai sentir de qualquer jeito. Daria tempo de eu fazer a live do pôr do sol. Porém, aqui de casa, o sol se põe atrás da oficina do Paulo. Tenho que esperar pelo equinócio ou pelo solstício de inverno. Quando o sol se põe fora do alcance da oficina. Vou ficar atento. Se estiver bonito, eu faço a live. Teria que ir para outro lugar, mas não dá tempo. Pois sai do serviço às 18 horas. É uma pena. Não deixe de marcar o pôr do sol neste dia. É a máxima distância que o sol faz do oeste em direção ao sul. Nascendo em Sagitário. A cada dia, o sol vai se pondo mais para a direita. Até se pôr, exatamente ao oeste, que será o equinócio de outono. Aqui no Emissário Sul, em março de 2022. E assim, espero que você tenha sentido o solstício. Eu sinto. Já estou até sentindo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Se inscreva neste canal para ver mais vídeos como este. Siga-me nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, o Twitter. Só isso. Fui! Tchau! 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 E agora vou abraçar o sol. Vou mesmo. Tchau!